A maior mania do meu cabelo é, sem dúvida, ficar frisado, sem ninguém o mandar. A coisa mais louca que o meu cabelo já fez foi ficar lilás. Ele não se sente em casa no ginásio. Muito provavelmente seria um miopardo. A corda é sempre super selvagem, mas depois vai alugar. E a mais feliz do meu cabelo, quando levou um corte super radical. Depois de horas a dançar, ele diz muitas vezes, arrasámos. Isto é igual para toda a gente, não é? Eu sou a Maria Baidosa e este é o meu cabelo. Eu vou estar na Love the Hair, por isso façam todas as vossas perguntas que o meu cabelo responde para mim. Música 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 Obrigado.